Começa amanhã no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, Chaves, a exposição. É uma homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de televisão mais queridos do Brasil e de toda a América Latina. Tem um clima de nostalgia no ar. Lá vem Chaves, Chaves, Chaves. A gente acordava cedo para ficar cantando essa música e era muito fofo. E dá uma nostalgia muito gigante. Eu ficava em frente a TV vidreada e começava a ver o Lá vem Chaves, Chaves, Chaves. A memória brota do coração destes superfãs ao reverem a abertura do programa que há 40 anos estreava na programação do SBT. Agora compõe uma das 26 salas de Chaves, a exposição, no Museu da Imagem e do Som em São Paulo. São mil metros quadrados que refazem cenários com mais de 2 mil itens, alguns deles originais como a roupa de Chapolin colorado. Sabendo que é original, o coração acelera? Não só acelera como eu estou igual ao Chavinho. Convidamos Jean, Carolina e Juliana, apaixonados por Chaves, para passear pela vila. Pelo restaurante de Dona Florinda, onde o macarrão ainda aguarda ser comido. A sala de aula do professor Girafales, onde um dos desenhos do mural se eternizou em tatuagem. É uma riqueza de detalhes? Veja esses frascos de perfume. É um episódio que a Búcha de 70 me encomendou com a irmã dela, que chegou de Paris e trouxe uma colônia francesa para o Seu Madruga passar. Foi um estudo de quase dois anos. A gente trabalhou muito para tivesse uma riqueza de detalhes fiel a tudo que tivesse no episódio. Todo mundo sempre teve o sonho na sua infância de entrar no episódio do Chaves, participar de uma cena, participar de um episódio e a gente quis retratar isso fielmente. Chaves, Chapoli e toda a turma estão fora do ar no Brasil e no mundo há três anos. A família de Roberto Bolanhos e a Televisa, a emissora mexicana onde os programas eram filmados, estão em uma longa negociação para que os episódios possam voltar a ser exibidos. Mas apesar desse intervalo, não é menor o interesse do público pelos personagens, pelas histórias inspiradas numa época lá atrás, mas que sobreviveram ao tempo. Assim, sem querer, querendo. Se tudo isso impressionou os fãs brasileiros, imagine então a Roberto Bolanhos, o filho. Ele percorreu cada instalação. Lembrou dos tempos em que muitas das brincadeiras dele e dos irmãos em casa iam parar no set de filmagem. Em entrevista exclusiva ao SBT, disse que deseja incansavelmente que os antigos episódios voltem às telas para encantar o público fiel e conquistar novos admiradores. Emocionado, diz que o segredo de Chaves está na ternura que as cenas transmitiam. É o arma mais poderosa, que é a ternura. O manejo da ternura, que é muito difícil, porque é muito fácil desconectar-se disso. Mas se você conseguir ter ternura no público, é mais efetivo que a acção, inclusive com a comédia, com o sexo. Nada tem mais impacto que a ternura. Até que um acordo cele a paz entre as partes, será possível matar a saudade com El Chamfle, filme que Bolanhos protagoniza ao lado dos atores de sempre. O SBT comprou os direitos e vai exibir este ano. Uma homenagem ao mexicano mais querido do Brasil, criador de personagens inocentes, engraçados, românticos, nascidos da mais pura realidade. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.